Chegou o menor, ele é o menor da putaria, tá ligado? Viajo! Só Giojia, no pitch menor ela cria a putaria, só Giojia, botada de vagabundo na pepeca da novinha, só Giojia, a noite toda a putaria, a noite toda a putaria. Desce, rebola pra nós, sobe, em câmera lenta, tira foto, faz história com os bandidos que te sustentam. Desce, rebola pra nós, sobe, em câmera lenta, tira foto, faz história com os bandidos que te sustentam. Com essa bunda na minha cara, eu tô ficando maluco, toma botada de puto, toma botada de puto, toma botada de puto. Toma, 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 Toma botada de puto Toma botada, mais uma vez, não para não Na frente do paredão, empina a bunda Empina a bunda, empina a bunda, empina a bunda, empina a bunda É empina a bunda, gostosa Toma botada de puto Chamou pra minha casa, ela quer agonia Cupite o menor, ela quer putaria Chamou pra minha casa, ela quer agonia Cupite o menor, ela quer putaria Cupite o menor, ela quer putaria Cupite o menor, ela quer putaria Soji ogi 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 oldia Soji ogi 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 Eu o menor da manondaria, tá ligado? Soji ogi 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 Soji ogi 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 ă Soji ogi ogi